Música Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Salmo 22, 9 e 10. O título da meditação é Obras-Primas de Deus. Vocês já pensaram em suas vidas como um projeto único e extremamente caprichado e cuidado por Deus? Eu acho que nem sempre temos o discernimento da grandeza que isso significa. Não há em toda a terra absolutamente ninguém igual a nós. Somos únicos. Até os que foram gerados sem terem sido planejados por seus progenitores, foram detalhadamente planejados por Deus. Deus nos diz em sua palavra que nos amou e escolheu desde antes da fundação do mundo. Ele nos amou quando nem existíamos, porque já estávamos em seu coração. O texto de hoje foi o cartão de agradecimento de visitas quando a minha netinha nasceu. Como eu me sinto amada por Deus, amada por Deus por Ele ter me dado esse maravilhoso presente. Ele criou a Helena por amor a nós. Hoje é aniversário de uma pessoa que também foi criada por Deus para trazer alegria e amor para mim e para minha família. Quando a abenice nasceu, ela foi planejada por Deus e Ele tinha planos de amor para ela e para nós. E assim é com cada pessoa que Deus nos dá por vínculos de sangue ou de afeto. Nós fomos planejados, formados, escolhidos e separados por Deus para adorá-Lo e abençoar a vida uns dos outros. Hoje, então, a minha oração é de gratidão a Deus. Gratidão pela minha vida, pelos meus ascendentes, pelos meus descendentes, por todos a quem estou ligada, por vínculos de amor, por todas as pessoas que passam na minha vida, porque tenho certeza que todos cumprem propósitos de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida.